É isso, Ana, são tantos detalhes, os pais precisam ficar atentos, muito obrigada, tá? Você pode rever nossas reportagens no Globoplay e tem mais conteúdo no GMMS e nas nossas redes sociais. Eu me despeço, tô saindo de férias, nossa linda Evelyn Souza estará aqui na bancada do MS2.C, tá? Boa noite, até a volta. Boa noite. Boa noite.